Nesta sexta-feira, 8h15 da noite, no ginásio do SESI, a equipe de futsal de Blumenau recebe a Interi, em jogo válido pela Liga Nacional da Modalidade. Presidente Marcelo Weber, como é que a equipe está para esse compromisso depois de uma sequência de jogos pelo estadual? Então, Minus, a gente agora vai vir a chave, como costuma se dizer no futsal. A gente já fez uma sequência de jogos pelo campeonato estadual. Agora a gente volta a atenção para a Liga Nacional, o jogo contra a Interi, um jogo muito importante, um jogo que pode ser lá, nossa classificação já para a segunda fase, matematicamente. Então, a gente já deixa o convite para o torcedor, na sexta-feira, 20h15, no ginásio do SESI, antecipados estão a vendas de ingressos, a R$ 10,00 o ingresso. Então, a gente já convida todo o torcedor Blumenauense a dar aquela força para o Blumenau Futsal, para a gente conseguir a nossa classificação. O Blumenau soma 14 pontos na Liga. Como é que o senhor avalia essa campanha até aqui, o desempenho do time? Eu acho muito satisfatória. A gente, no começo do ano, já tinha traçado essa meta de classificar entre os 16. Então, a gente tem a noção também do investimento que a equipe tem. E, diante desse investimento, a gente sim pensa em chegar, quem sabe, entre os 8 primeiros, que seria um sonho para, então, decidir a vaga em casa, no segundo jogo. Mas, classificando entre os 16, já alcançamos o nosso objetivo. E, depois, na segunda fase, não tem mais favorito, não tem mais nada. Então, cada jogo é uma história e a gente acredita no potencial da nossa equipe. E acreditamos que a gente possa fazer ainda uma grande competição, um final de grande competição, representando bem a cidade de Blumenau. Marcelo, qual é a importância do torcedor em jogo como esse de Liga Nacional? É total. O nosso time, ele é movido por emoção, é pura emoção. Então, o torcedor faz toda a diferença nesse jogo, vem fazendo a diferença nos nossos jogos. A gente vem tendo jogos na Liga Nacional com uma média não inferior a 1.700 pessoas. Então, isso é muito importante, a presença do torcedor para incentivar a equipe, para a gente buscar esses três pontos muito importantes de selar a nossa classificação. Ok. Muito obrigado ao Marcelo Weber, presidente do Blumenau Futsal. Jogo importante nesta sexta-feira, no ginásio do SESI, 8h15 da noite, diante da Intele. Vilmar Minosso, para o TVL Notícias.